Que o sarampo voltou a assombrar a vida dos brasileiros. Centenas de casos já foram registrados na região norte do país. Mas aqui, na nossa região, a população tá com medo, viu? Já que um caso importado foi registrado no estado de São Paulo. Sarampo? Você já ouviu falar? O velho conhecido do brasileiro tá de volta. Quem contraiu o vírus no passado, hoje tem uma nova preocupação. É uma doença séria, né? Perigosa, então... Muito. Isso tava me dizendo que parece que a sua filha tá grávida? Minha nora, minha nora. E a médica pediu pra tomar uma vacina DTPA. E que os pais dela e os pais do meu filho teriam que tomar. O sarampo é transmitido por um vírus e é muito contagioso, principalmente nas crianças. Um simples espirro da pessoa infectada já pode passar a doença pra outra. O sarampo é uma doença viral, né? Que compromete as vias aéreas, principalmente, né? Mas o organismo também como um todo. E caracterizado por lesões de pele, né? Vermelhidão na pele. E tosse, catarro. É um quadro bastante intenso, né? Que, eventualmente, em alguns casos você pode ter agravamento e pneumonia e até a morte. Mas o que anda preocupando mesmo as autoridades são os casos contraídos pela circulação do vírus dentro do Brasil. Isso não acontecia há 18 anos. Por isso, a vacina ainda é o melhor meio de prevenção. Infelizmente, nós tivemos uma queda no índice de vacinação. As vacinações que eram acima de 90% caíram abaixo de 80% e isso propicia o surgimento de casos. E nós tivemos o caso dos imigrantes venezuelanos, que muitos deles não têm a vacinação adequada e propiciou o surgimento de casos no norte do país. Então, com esses casos no norte do país, você pode ter a disseminação da doença para o restante do país que não tem a cobertura vacinal adequada. Hoje, com o aumento dos casos, nos adultos também há necessidade de você fazer um reforço, principalmente abaixo dos 50 anos, fazer um reforço e com uma segunda dose, eventualmente, depois de um mês. Para as pessoas com mais idade, geralmente, uma dose só é suficiente. O último surto no Brasil foi há 20 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o começo do ano até agora, são 677 casos de sarampo em seis estados brasileiros. Aqui em São Paulo, já existe um caso importado. A população está preocupada. A gente fica preocupado, claro, né? Principalmente com os seus netos? Principalmente com os netos, as crianças, que a gente vê pequenininhos sofrendo, né? Preocupa, preocupa. E eu acho que todo mundo devia colocar a sua carteirinha em dia, né? Com as vacinas certas, para poder prevenir, né? Não voltar a prejudicar as crianças, principalmente os adultos.